O urso do pó branco é real. Em 1986, o traficante Andrew Tartan saltou de paraqueras de um avião e morreu enroscado em uma árvore. A carga estava muito pesada e para resolver o problema, Andrew teria lançado cocaína do avião. Três meses depois, um urso preto de 80 quilos foi encontrado morto. Ele teria encontrado o pacote lançado por Andrew. Seu estômago estava cheio da droga e infelizmente o animal morreu de overdose. Esse urso foi taxidermizado e atualmente está exposto como um mascote na loja Fun Mall no Kentucky. Essa absurda história real inspirou o filme O Urso do Pó Branco, mas é claro que no filme o urso virou uma fera sanguinária.